Essa notícia é de 20 de maio, vamos ver juntos aqui, municípios com maior apoio a Bolsonaro em 2018 e 2022 tiveram mais impacto de mortes na pandemia de Covid-19, vamos ler juntos aqui. Pesquisa investiga a associação entre maior excesso de mortes por município durante os picos da pandemia da Covid-19 e o resultado das eleições presidenciais de 2018 e 2022. A concentração de votos em Bolsonaro no sul-sudeste e no centro-oeste do país reflete região com mais excesso de mortes durante a pandemia. A alta mortalidade durante as crises sanitárias não trouxe menor adesão do eleitorado a Bolsonaro em 2022. O deputado Odair Cunha, um orgulho, Minas bem representado também acho, minha querida Sibeli. E Paypal tem de lei, monetiza o canal, amado. Carla, a gente está com um problema com o YouTube, está fazendo uma troca de contas, então está com esse problema mesmo. A gente tentou aqui trocar manualmente, mas não rolou. Vamos lá para a gente poder acompanhar, meus queridos e minhas queridas. Contexto de polarização política pode ter prejudicado a vida de centenas de brasileiros nos últimos anos. Segundo pesquisa inédita, liderada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, os municípios brasileiros com porcentagem maior de votos em Jair Bolsonaro no primeiro turno, nas eleições presidenciais de 2018 e de 2022, também foram os que registraram mais excesso de mortes nos picos da pandemia da Covid-19, em agosto de 2020 e abril de 2021. Os resultados desenvolvidos em colaboração com a Fiocruz Bahia e a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, estão em artigo publicado nessa segunda na revista científica Cadernos de Saúde Pública. Com base nas tensões políticas vividas nos dois últimos pleitos, intercaladas por uma pandemia, que vitimou a vida de 710 mil brasileiros, os pesquisadores buscaram, por possíveis associações em distribuição espacial de votos das eleições presidenciais de 2018 e 2022, e excesso de mortes por município durante a emergência sanitária. Segundo a análise, os municípios brasileiros tiveram um excesso de mortes em 23% em agosto de 2020 e 44% em abril de 2021, em comparação com a média mensal de mortes por município nos cinco anos anteriores à pandemia. Cerca de 13% e 23% desse excesso de mortes foi devido à Covid-19. Em termos gerais, cada aumento de 1% dos votos municipais para Bolsonaro, de 2018 a 2022, correspondeu a um aumento de 0,48% a 0,64%, no excesso da mortalidade municipal durante os picos da pandemia. Para chegar a essa equação, foram utilizados dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, da Justiça Eleitoral e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O excesso de mortes para cada município foi calculado comparando o número de mortes nos meses de 2020 e de 2021 com a média mensal de mortes nos cinco anos anteriores à pandemia da Covid-19. A análise considerou os votos nos primeiros turnos das eleições para presidente de 2018 e 2022 para o Partido Social Liberal e para o Partido Liberal de Bolsonaro e para o Partido dos Trabalhadores. Ao analisar os mapas descritivos de excessos de óbitos e sua distribuição no espaço, percebemos que tinha um padrão espacial muito semelhante à distribuição espacial do eleitorado de Bolsonaro em 2018 e 2022, comenta o autor do estudo, o pesquisador da Unicamp, Everton Campos de Lima. Essa distribuição se concentrou em municípios do sul, sudeste e centro-oeste do país, além de grandes centros urbanos e outras regiões do Brasil. Ô, querida Gleice! Obrigado pelo fortalecimento. Nossa, gente, vocês estão hoje maravilhosos! Obrigado pela ajuda, queridos. Vamos lá, meus caras. Quase 300 pilas aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Está ajudando pra caramba, gente. Um ponto interessante é que o padrão espacial do eleitorado pró-Bolsonaro se manteve quase inalterado em quatro anos. Morreu mais gente nas regiões deles, por negacionismo científico, e a galera continua votando no Bolsonaro, cara. Ao contrário do que se esperava, o alto número de mortes nos picos da pandemia não se traduziu em menor adesão do eleitorado ao Bolsonaro em 2022. E os resultados seguiram com a associação positiva entre os municípios com alto número de mortes e a maioria dos votos em Bolsonaro, neste segundo pleito. Por outro lado, a candidatura opositora, liderada pelo PT, teve associação negativa entre votos e mortes, levantando a hipótese de que as pessoas, no outro espectro político, tenham adotado medidas preventivas e sanitárias de forma mais intensa durante a pandemia. Em parte, a relação entre o excesso de mortes e votos pode ser explicada pela descrença de lideranças políticas da gestão Bolsonaro na gravidade da pandemia, o que provocou atrasos na campanha de vacinação, no momento em que o Brasil se tornava um dos principais epicentros da Covid-19 e da mortalidade do mundo. O voto pode representar um conjunto de atitudes do eleitorado em sintonia com as ações de seu líder político, mas também pode refletir nas medidas sanitárias inadequadas adotadas pelos governos municipais, onde o Bolsonaro teve um grande número de eleitores, explica Lima. Chamada pelos estudiosos de polarização afetiva, a postura política do nós contra eles criou bolhas sociais distintas, que recebem diferentes tipos de informação. Segundo Lima, esse contexto polarizado pode prejudicar, inclusive, a implementação de políticas públicas, como aconteceu na campanha de vacinação da Covid-19. A todo instante, a ciência pode sofrer represálias, principalmente quando os resultados de uma pesquisa não condizem com as crenças de um dos lados políticos, pontua o pesquisador. Isso aqui é meio blá-blá-blá de polarização, mas é legal trazer essa matéria. Para reverter esse quadro, o trabalho sugere expor a população a opiniões contrárias da sua posição política. É um artigo aí do caderno... Como é que é o nome do periódico aqui? É Cadernos de Saúde Pública e é um estudo da Unicamp, tá gente? Municípios que apoiaram mais o Bolsonaro tiveram mais mortes na pandemia da Covid-19. Meu vizinho morreu por Covid por conta do Bolsonaro, chegou a vacina muito tarde. Meu anjinho, se tivesse sido vacinado antes de ter pegado a corrida, ele estava vivo. Mas como a vacina chegou atrasada, ele morreu por conta desse boca podre e desse vacilão mentiroso de fake news. Caramba, dona Josi, meus pêsames pelos seus amigos, pelos seus parentes. E que terrível, cara, que terrível. Isso aí é um crime continuado, né? O bolsonarismo é um crime continuado. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata.com, que é o nosso pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e a guerrida, equipe de guerrilha, qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais! Tchau, tchau!